Depois que você foi embora A solidão entrou, trancou a parte E não me deixa mais Eu já tentei sair Tentei fugir, não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que se faz É só tristeza e me molhar O que eu vou fazer pra te esquecer? O que eu vou fazer pra não sofrer? O que eu faço pra você? Volta pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia no quarto Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem som No abandono Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que se faz Essa tristeza e me molhar O que eu vou fazer pra te esquecer? O que eu vou fazer pra não sofrer? O que eu faço pra você? Volta pra minha vida Vida vazia Vida vazia Vida vazia Oh, 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 oh Eu não aguento Eu não aguento É pena Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento O segredo 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 Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Entender tanta gente Aceitando a mentira De que os sonhos Desfazem aquilo Que o padre falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém deste mundo É feliz Tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo Da chuva Pois a chuva voltando Pra terra Das coisas do ar Aprendi o segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Vendo as pedras Que sonham Sozinhas No mesmo lugar Quem tem muñeque na boca Quem tem muñeque na boca Quem tem burro empacador Quem tem muñeque na boca Quem tem muñeque na boca Quem tem muñeque na boca Sua lavora melhora E o burro empacador Eu corto ele e me escora E a mulher namorada Eu faço por E mando embora Vendo as pedras Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra Em crinqueira E tem violeiro Em brulhão O prisioneiro inocente É o arejante Morrado E a sogra Em crinqueira E a bote Em laço dobrado E o violeiro E o brulhão E os meus versos Estão quebrados Vai, a do Rui, barbosa Rio Grande E o Getúlio Sem meninas Do José Lindo de São Paulo Eu me orgulho Vai, a do Rui, barbosa E o rio grande E o rio grande E o Getúlio Sem meninas Do José E o rio de São Paulo Eu me orgulho Que brilha Quero ver Cabra de Peio Pra fazer Outra Brasília No estado de Goiás Meu pacote Está mandando No bazar do Valdomino Em Brasília O meu soberano Soberano No rebegui da viola Balacei o chão Olhando Vou fazer a retira A despedida Dos paulistanos Adeus Que eu já vou embora E vou estar me chamando Oh, vida magurada Quantas dor que sinto Nesse momento Em meu coração Oh, que saudade dela Não amendo mais Volar a vendinha Tomar um pingão Oh, vida magurada Quanto a dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais um poteco do Zé, tomou um pingão Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse eu fico de fogo e saio zoando Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar Oh, vinda amagurada Quanto a dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais voar a vendinha, tomou um pingão Oh, vinda amagurada Quanto a dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais voar no poteco, tomou um pingão Não aguento mais voar no poteco, tomou um pingão Não aguento mais um poteco do Zé, tomou um pingão Do you remember? I'll be back, I'll be back to you I'm still in love, still in love, still in love you Love of my life, don't hurt me I'm broken my heart I'm broken my heart, you leave me Love of my life, can't you see I'm breathing bad, I'm breathing bad Don't take it away from me Because you don't know that's missing me Love of my life, love of my life Yeah Yeah Obrigado. 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 Obrigado.